do baile funk, cara. É ele do baile funk. Não, o funkeiro não é assim, não. É assim. Ele tá incorporando o MC. Funkeiro é assim, ó. Como é que é? Funkeiro é o Duas Cabeças, né? Duas cabeças. Mas lá no Rio é ganso. O ganso, meu irmão, o ganso, ele tem uma visão não sei onde que ele... O ganso lá no Rio de Janeiro, ele anda assim, ó. É, é, é. O ganso anda, doutor. O bagulho é sinistro. Enterradinho? Terraço. Ó, e anda. E corre melhor que o polícia. Ah, é assim, os ganso andam com o buraco enterrado? E sai andando pela Avenida Brasil e não dá nada. Ele pula em cima do carro, desce pela moto, vai pelo metrô, vai pelo trem, nada. E na hora de apresentar a ocorrência? Nada, não pega.